Boa noite, pessoal. Fica pertinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. 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 Obrigado. 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 Nossa, a alegria tá com você aqui hoje. Ainda a banda boa. Extra legal. Capitão. Oh, 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 oh. Essa calvaria que precede a tempestade deste silêncio nas árvores. Essa calvaria uma breve trégua, visto a sua ramiza aos seus santandes. Aguardem-nos nossas tragédias Antes da chuva de sol, antes da chuva de saque Tambores silenciosos estão aqui O que enche os olhos de mar e se lança sua cabeça E hoje é melhor em as ruas Passear sobre as ruas e vestidos postos Vou atuar com a velhice das ruas Sua alegria e dor antes da chuva de sol Passear sobre as ruas e vestidos postos É que hoje é melhor ficar em casa sem as cobertas Se esse prédio morrer é cidade Esse prédio deitado é cidade Antes da chuva de sol, antes da chuva de sol Antes da chuva de sábios Como as ruas de alimento É que issoípico mural daxa Para a velha de si Com a velha de sol Com a velha de suas ruas Passear sobre as ruas de sábios pada a velha de seu Obrigado, uma alegria hoje ter que ir usando essa igreja que a gente fez com a presença da igreja. Um beijo para aqui, abraço, querido meu irmão. Fico Peixoto, fazer uma canção que é ao lado B, tipo Fracassado e Vindo, em 1967. Obrigado. Música 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 O dinheiro só não vai chamar o nome dessa condição, né, Vinha? O dinheiro de S.A., essa música chama Galo. O dinheiro de S.A., essa música chama Galo. O dinheiro de S.A., essa música chama Galo. O dinheiro de S.A. 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 Com a boca dos dedos você mexe em seus cabelos Com a boca dos dedos você mexe em seus cabelos Com a boca dos dedos você mexe em seus cabelos Com a boca dos dedos você mexe em seu lugar Eu não me acostumo a tua beleza E ninguém podia se pegar, passar Desde agora se afalha a nostalgia E alguém dia saia, chega Se você for a boca dos dedos você mexe em seus cabelos E alguém dia saia, chega E alguém dia saia, chega E alguém dia saia, chega Amém. Amém. Essa pessoa é uma pessoa que se arrola no teclado. Faz muito tempo que a gente não faz ela. E ela parece o Santos, por favor. Olha isso, é... Pendurado Ouvir desencapado No poste de alta tensão Olha isso, é... Pendurado Ouvir desencapado No poste de alta tensão Olha isso, é... Olha isso, é... Pendurado Pendurado Olha isso, é... Pendurado A... 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 Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei A liberdade sempre é morte Eu Kiio Oce o destino vai surte A living that is set apart Seed to steal my spot 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Aplausos Aplausos Essas duas magasinas, eu gostei do último faixa deles. A guerra estourou, guerra bonita, uma lágrima tocou É na cruz, porque tudo não se engana, antes de chegar a terra Pensa um pouco nas crianças, e o amor só que passa a necessidade Hoje leva a colar, com esta guerra do mar Onde dizem que é bruto, se derreca a serra, com a bolsa de apivar E não mudou as torrentes, é lá, a torre caiu, pra onde a torre foi É na cruz, a guerra estourou, guerra bonita, uma lágrima tocou É na cruz, porque tudo não se engana, antes de chegar a terra É na cruz, porque tudo não se engana, antes de chegar a terra Ah, você engana, antes de chegar a terra, que são boas de apivar E não mudou as suas batizas, é lá, a torre caiu, pra onde a torre foi É na cruz, porque tudo não se engana, antes de chegar a terra Se inscreva no canal 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 E aí E aí